Foi Aquela marcação Deixa eu ver se eu acho ela aqui Ó Aquela marcação top lá De ontem Olha aqui, olha aqui, que absurdo Do dólar e do índice Tá batendo tudo Tá batendo tudo Aqui é o canal da Genial Passa tudo Bate tudo incertinho, galera É um negócio absurdo Viniciusão aí é o nosso assessor da Ó o Jorge, meta a batida Vinicius aí é o nosso assessor da Genial Viu galera Lembrando que quem tem conta na Genial Tem que procurar o Vinicius Pra pegar a assessoria do escritório Né Vinicius E aí vai ter o Profit Pro de graça Vai ter assessoria via WhatsApp E vai ter Zero corretagem E lá na frente Tem um grupo já O grupo da Genial Dos analistas E tudo pra cima E bora Tchau 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 Tchau